Olha a boca da traíra pesada Rio do Peixe, Lacerdópolis A monstra Vamos medir ela aqui e mostrar para vocês quanto vai dar Estamos fazendo umas pescaria Esportiva aqui Me torna sol Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 44,5 cm 44,5 cm 45,5 cm 45,5 cm 44,5 cm 45,5 cm 47,4 cm 45,5 cm 45,5 cm Vamos soltar um pouquinho que é mais limpo, e ela vinha trazer muitos filhotes aí e ela vai se arrumar um pouco. Ela ficou meio cansada e ficou embora. Deixa ela oxigenar um pouco. Ela ficou meio cansada. Aí, foi embora. Vai!